Hum, eu preciso te dizer, preciso te contar Até a alegria cansa de só sorrir De vez em quando eu quero gritar, quero poder chorar E ter a liberdade de não fingir Sou a alegria, mas às vezes não sou feliz A felicidade sempre me diz Nem tudo é riso, nem tudo é verdade Felicidade é saber viver cada emoção de verdade Viver é chorar, sorrir e sentir Se magoar, lutar e enfim dividir É ser um pouco de tudo e ao mesmo tempo nada É descobrir que a vida é sempre inesperada Viva do jeito que puder, sinta o que vier Deixe acontecer e a cada dia você vai ver Que viver é sentir todas as emoções que puder ter Hum, eu preciso te dizer, preciso te contar Até a alegria cansa de só sorrir De vez em quando eu quero gritar, quero poder chorar E ter a liberdade de não fingir Sou a alegria, mas às vezes não sou feliz A felicidade sempre me diz Nem tudo é riso, nem tudo é verdade Felicidade é saber viver cada emoção de verdade Viver é chorar, sorrir e sentir Se magoar, lutar e enfim dividir É ser um pouco de tudo e ao mesmo tempo nada É descobrir que a vida é sempre inesperada Viva do jeito que puder, sinta o que vier Deixe acontecer e a cada dia você vai ver Que viver é sentir todas as emoções que puder ter Viva do jeito que puder, sinta o que vier Deixe acontecer e a cada dia você vai ver Que viver é sentir todas as emoções que puder ter Viver é chorar, sorrir e sentir Se magoar, lutar e enfim dividir É ser um pouco de tudo e ao mesmo tempo nada É descobrir que a vida é sempre inesperada Viva do jeito que puder, sinta o que vier Deixe acontecer e a cada dia você vai ver Que viver é sentir todas as emoções que puder ter Ter Deixe acontecer e a cada dia você vai ver Que viver é sentir todas as emoções que puder ter Viva do jeito que puder, sinta o que vier Viva do jeito que puder, sinta o que vier Deixe acontecer e a cada dia você vai ver Que viver é sentir todas as emoções que puder ter Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima